Música Ituiutaba, presente e futuro Rumo ao desenvolvimento Ações e programas do Governo Municipal Música Ituiutaba está localizada no Pontal do Triângulo Mineiro Dista da capital, Belo Horizonte, 705 quilômetros Em 2007, segundo o IBGE, o município possui 92.707 habitantes Apresentando uma taxa de crescimento populacional Estimada em 0,3% ao ano A população é predominantemente urbana Mais de 94% A principal atividade econômica é o agronegócio A pecuária de corte e leiteira Desempenha um papel importante na região Na agricultura se destacam a cultura da cana-de-açúcar Soja, algodão, milho e sorgo Música A atividade industrial se agregou com força Ao perfil econômico do comércio e setor de serviços 99% da população da cidade é atendida com água tratada E 93% do esgoto coletado também é tratado Música Ituiutaba conta com aterro sanitário E coleta seletivo de resíduos recicláveis Em 100% da área urbana Música Possui rede de serviço de saúde Educação municipal e estadual Com os melhores índices do Estado de Minas Gerais Música Em vista dos prognósticos de demanda interna Os recentes projetos administrativos Oferecem as condições indispensáveis Para tornar Ituiutaba Uma cidade de economia avançada Garantindo a qualidade de vida Música Crescer e valorizar as pessoas Música Mais que administrar bem a cidade A Prefeitura de Ituiutaba Se acha comprometida com a promoção de ações Que tragam qualidade de vida às pessoas Em tempos de gestão moderna e eficaz O uso de recursos A Prefeitura de Ituiutaba Canaliza todas as suas ações Com responsabilidade Para atender aos anseios legítimos da população Ituiutaba atravessa uma fase especial As lideranças políticas As entidades representativas Os representantes do povo Demonstram uma notável maturidade política Porque todos se mobilizam Para promover o desenvolvimento do município Ituiutaba encontra-se em condições De receber investimentos Possui infraestrutura Que se destaca no Estado e no país 97,2% de tratamento de esgoto 100% de água tratada Duas universidades federais Uma universidade do Estado de Minas Gerais É hora de investir em Ituiutaba Agradeço aos meus amigos e amigas Ao povo de Ituiutaba Pelas sinceras manifestações de apoio Ao governo municipal Sem o qual não seria possível governar Recebi a Prefeitura em 1º de janeiro de 1997 Com uma situação financeira dramática A realidade hoje é outra Renovam-se as esperanças E flui no ar Uma realidade dinâmica de desenvolvimento A SAI transformou-se Numa vitrine de Ituiutaba Para o Brasil e para a América Latina A Prefeitura levou asfalto A 46 bairros Com toda a infraestrutura De água, esgoto E drenagem pluvial Ituiutaba será a primeira Cidade de Minas Gerais A ter iluminação pública Em todas as avenidas e ruas Num total de 100% De seu perímetro urbano Recebi em Brasília Das mãos do Sr. Presidente da República No Palácio Itamaraty Um prêmio especial Conferido a poucas cidades brasileiras Ituiutaba está entre As dez melhores cidades do Brasil Em gestão pública Por cumprir rigorosamente A lei de responsabilidade fiscal Aplicando o dinheiro público corretamente A licitação no meu governo É realmente pública Realizada no saguão da Prefeitura Podendo cada cidadão ituiutabano Comparecer e fiscalizar Nunca se viu em Ituiutaba Uma demonstração tão evidente De transparência e respeito ao povo Reconheço humildemente Que muitas obras e projetos Foram realizados Mas há muito o que se fazer Muitas outras obras e projetos A serem executados Por isso é necessário A continuidade do governo Fica demonstrado De toda forma O exemplo de uma administração séria Responsável Transparente Democrática Atenta aos anseios comunitários Deixo uma importante conquista Devolvi ao povo de Ituiutaba A autoestima O orgulho de ser ituiutabano Olhando para a frente Olhando para o futuro Seja bem-vindo à modernidade PVS TV A sua produtora de vídeo Na era digital A sua produtora de vídeo 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 Música Arquivos históricos da PVSTV, direto do túnel do tempo. Essa é a rede PVSTV Social. Um abraço a todos e continuem conosco. Música Música